Fala galera, eu sou o Imaginago e bem-vindos a mais um vídeo. Depois que eu fiz um vídeo contando o verdadeiro passado do Scar, algumas pessoas têm me cobrado para fazer um vídeo sobre a história do Coppa. Para quem não sabe, Coppa foi o primeiro filhote do Simba. Aqui nesse vídeo você vai ficar sabendo de onde essa história saiu e por que ele não aparece em Rei Leão 2. Bom, a história do Coppa em si é uma teoria, mas antes eu vou dizer o que nós temos de verdade sobre o Coppa. É fato que o Simba teve um filhote chamado Coppa antes da Kiara nascer. Isso é mostrado no livro A Tale of Two Brothers, onde o filhote aparece pela primeira vez. A gente sabe que o Coppa existiu porque esse livro é oficializado pela Disney. E também no final de Rei Leão, o filhote que o Rafiki apresenta para o reino é claramente um macho. Pelo menos a aparência dele é bem diferente da Kiara. O Simba de Rei Leão 2 aparenta ser bem mais velho do que no primeiro filme. Ou seja, muita coisa pode ter acontecido entre o Rei Leão 1 e 2. Na série animada A Guarda do Leão da Disney, temos a história de Kion, que é o irmão mais novo da Kiara. Ou seja, atualmente o Simba já teve três filhos. Primeiro nasceu o Coppa, depois veio a Kiara e por último o Kion. Mas isso são os fatos, o que a gente tem de verdade sobre essa história. Vamos agora para a teoria que os fãs desenvolveram baseado nesses fatos que a gente tem. Existem inúmeras suposições espalhadas pela internet. Grande parte não faz sentido nenhum. Mas eu vou contar aqui a teoria que faz mais sentido na minha opinião. Bom, vamos lá. Coppa é o primeiro filhote de Simba e Nala. Quando ele cresce, ele vira amigo de um outro filhote de leão chamado Nuka. Exatamente o filho mais velho de Zira. A Zira, para quem não lembra, é a vilã de Rei Leão 2 e ela é a ex-namorada do Scar. Ela tem um ódio enorme pelo Simba porque ela culpa ele pela morte do Scar. Então, quando ela descobriu que o filhote dela estava se envolvendo com o filhote do Simba, ela bolou um plano para matar o Coppa. Ela faz com que o filho dela, o Nuka, atraia o Coppa para um lugar distante das terras do reino para que o Simba não pudesse defendê-lo. Quando o Coppa chega no local, ela o ataca e tenta matá-lo para vingar a morte do Scar. Só que o Timão e o Pumba, que seguiam o Coppa secretamente, tentaram impedir a Zira. Nisso, o Timão dá uma mordida na orelha da Zira, por isso que ela tem aquele pedaço faltando. Só que não adianta muita coisa, no final ela acaba deixando os dois desmaiados. E quanto ao Coppa? Bom, agora tem duas versões da conclusão dessa história. A primeira versão é que o Coppa morre. Pois é, um final bem trágico. A segunda versão é que Zira deixa Coppa tão ferido a ponto de ela pensar que ele está morto. Só que, na verdade, ele não morreu. Quando ele acorda, ele foge das terras do reino com medo da Zira e nunca mais é visto. A versão que você vai acreditar dessa parte, cabe a você decidir. Independente do que acontecer, o Zazu viu toda a cena e avisou para o Simba. Simba não chegou a tempo, mas ele exilou Zira e sua família para onde eles estão em Rei Leão 2. Ou seja, a Zira foi exilada porque ela matou o primeiro filhote do Simba. A teoria da história do Coppa faz sentido porque, se você reparar, em Rei Leão 2, o Simba é muito obcecado pela segurança da Kiara. Você não vai deixar a Pedra do Rei. Vai ficar onde eu possa ficar de olho em você, bem longe dele. Será que essa obsessão existe porque o seu primeiro filho foi assassinado? Timão e Pumba ficam desesperados quando perdem a Kiara de vista. Talvez porque eles estejam com medo dela morrer igual ao Coppa. Eu pensei que você ia vigiar. Eu, você ia vigiar. Pensei que você ia vigiar. Não, você ia vigiar. Você ia vigiar. Vigia isso. Tome isso, seu porco nojento. Bom, se a versão número 2 estiver correta, existe a possibilidade de acontecer um Rei Leão 4 contando a história do Coppa. Mas e aí, qual das duas versões você acredita? Você acha que o Coppa está realmente morto ou que ainda existem chances dele voltar como um príncipe esquecido? Pode deixar aí nos comentários.